E ó, nem tá tão cheio, cara. Tudo bem que hoje é uma quarta-feira, né? Olha o naipe que tá isso aqui. Não, hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira, corrigindo. Não, é quarta, é quarta. Quarta? Então corrigindo aí, mais perdido que segue em tiroteio. Já temos um dia mais de viagem, é. A cidade realmente muito bonita, essa parte, né? A outra parte tá um pouco maltratada, mas faz parte, assim. Tem muita reforma. Se tem reforma, quer dizer que estão cuidando de alguma forma. É quase impossível você manter uma cidade desse tamanho, 100% perfeita o tempo todo, né, cara? É, porque é por isso que eles têm que fazer muitos prédios pra cima, com muitos... É, muita gente em pouco tempo. Mas o legal é que eles têm mantido toda essa parte cultural. Isso é muito importante, né? Em outras cidades, principalmente na América do Sul, várias regiões onde tinha coisas culturais se foram, né? E tudo fica moderno, né? Vai sempre mudando. Aqui não. Isso é bastante legal. E aí, ó, você sai de um bequinho daquele ali e se depara com isso aqui. Cheio de coisa gigante aqui, cara, pra todo lado. E a cidade tá bem cheia, pra variar. E agora também me lembra um pouco de Bruges, né? E as coisas da Itália, né? Essas estátuas e tal. E esse daqui é o complexo dessa igreja, cara. Dá uma olhada. Que da hora que eles fizeram. Aqui, ó, um bondinho de 1.900 de bolinha, mas funciona. Isso que importa. Olha aqui, beleza? Tô naia, as velocidades. Olha o meu look, gente. Comprei aquelas batatinhas do Merck que eu mostrei pra vocês, ó. Olha que legal. Que legal, mano. Na verdade, a gente ficou aqui que eles usavam de Wi-Fi, né? A gente comprou uma coisa linda. Só pra pagar Wi-Fi. Gente, quem já viu um cavalo d'alma, tá? Olha ali quantos cavalinhos, gente. Tipo fila de táxi esperando o próximo, fila de carro... carroça. Perto, dá pra ver a arquitetura, mas não dá pra ver muito bem o teto dele, né? Porque estamos muito perto. Olha como deve ser bonito esse jardim na primavera com flores, né? Vamos dar a volta no prédio pra ver se a parte do outro lado é mais bonita. Gente, acho que é um teatro e não um museu. Porque esse é o prédio mais bonito da cidade, se você rodar ele inteiro pra você ver. Essa parte aqui, ó, faz me lembrar a Torre de Londres. A muralha que circula em volta. Mais ou menos. Podem ver a Praça Central naquele prédio grande, se vocês andarem por essa rua. E daí dá pra cruzar pra lá. Aqui teríamos um laguinho, mas infelizmente está seco nessa época do ano. Aqui fica de frente pra aquela muralha que eu mostrei pra vocês do lado contrário. E aqui nós temos o tiozinho sentado ali, ó. Ele tá equilibrado só em dois pés da cadeira. Que treta, hein? Como assim? Eu tô achando muito bonitas e tal. E eu quero entrar em todos, mas eu não aguento mais a igreja de verdade. Os sinos estão tocando uma música. É, gente, não resisti e vim olhar dentro de mais uma igreja. Aqui rola uma feirinha underground, que aparentemente tá fechada ou abandonada. Você fez uma observação interessante aqui. Tudo indica que fica um fogo à noite ou alguns eventos especiais. Pela cor do bagulho, tudo indica que sim, né? Provavelmente algo relacionado àquele monumento ali atrás. A praça na frente do shopping à noite. Que da hora, agora que eu vi as luzes no chão. Carrinho de gol fazendo o tour do Jewish, passando por, né, pontos turísticos Jewish. Ali atrás o Jewish Community Center. Bem na frente do nosso OP, que tá aqui nessa portinha. Estão até gravando alguma coisa. Acho que deve ser a sinagoga principal. E aqui é a praça onde tem alguns restaurantes judaicos. Gente, acabei de achar em outro lugar a Salt Mine por R$139. Mas vai ver pra estudante, igual a da outra vez que eu tinha visto. Aqui é o Jewish Museum. Tudo indica que esse prédio aqui é um hospital. A gente tem uma igreja muito bonita ali, que fica de frente pro Rio. Mas a gente veio pela rua errada e já andamos tanto em círculo pra achar ela, que eu acho que a gente vai deixar pra próxima e seguir viagem. Por aqui, beirando o rio, que a gente ainda tem umas coisas pra fazer lá pra baixo. Estamos aqui na ponte, tentando achar o cadeado com o nosso nome. Daí, de repente, o Wesley acha BX. Ele fala, quem começa o nome com X, mano? Daí eu falei, não, é que a pessoa tava solteira e queria achar alguém X pra ela, né? Desespero isso, não é não? Você vai comprar um cadeado e pôr uma possibilidade? Você tá doido. Eu achei uma Camila lá, mas era com Adam, não era com Wesley. A W. A W? A Mila. Ó, K com A de novo. Deve ser o Adam de novo. Rio de Cracóvia, Rio Wisla, que é uma mistura de Wesley com Camila. Ups, o cara. E aqui, ó, essa galera escolheu o melhor lugar pra fazer protesto. Na frente do esquema que a gente precisava entrar aqui pra comprar o ticket. Um monte de gente que viria aqui, talvez ache que não dá pra vir, né? E eles perdem uma grana de turismo por causa dessa galera. Então vamos subir aqui esse negócio. É difícil. É tipo os... Tipos de orque, né, cara? Aquela escadinha minúscula. Só que o degrau é bem largo, né, cara? Dá um ligo nesse degrau. Você sobe. Olha o quanto é estreito a escada, cara. Eu tô com a cabeça abaixada aqui. Alguém que... É estreito de altura, você quer dizer? É alto o degrau. Chegamos aqui no primeiro level. Só precisava limpar um pouquinho esse vidro aí. Vamos subir mais. Nossa daqui, ó, o vidro tá aberto. É o que 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 é. Legenda Adriana Zanotto